Oi, eu sou a Ingrid Johara e esse é o MTV. E hoje o programa tá uma coisa assim, sabe, meio dark. Vocês podem ver, né, que eu coloquei até um lookzinho bem... A convidada de hoje tem uma carinha de anjo, de princesinha. Mas, na verdade, ela coleciona milhões de visualizações na internet contando histórias bizarras. E isso mostra, né, gente, que quem vê cara não vê conteúdo. Vou chamar aqui pra vocês a Fernanda Schneider, mais conhecida como Fefe. Vem pra cá. Não, meu irmão. Não, meu irmão. É a segunda vez que a gente se encontra na vida hoje? Porque eu não lembro dessa vibe que a gente se encontra muito. A gente já conversou na internet, mas assim, a gente nunca, né... Saiu, moleque. Então me conta, Fefe, de onde veio esse seu interesse por contar histórias bizarras? Nossa, eu sempre quis entrar na internet, mas contando um conteúdo diferente. Óbvio que eu faço umas dancinhas, faço uns negócios assim. Mas eu falei, nossa, eu tenho que fazer uma coisa na internet que eu não tinha visto ainda. Lá fora nos Estados Unidos, que eu morava lá quando eu criei o TikTok, que eu criei no passado, eu via várias pessoas contando sobre história, teoria. Só que eu falei, aqui no Brasil não tem tantas pessoas que falam sobre isso. E quando tem, são homens. Então lá, na gringa, é comum? Lá é muito comum. Tem muita história, tem muito documentário, tem muita gente falando. Até meninas que fazem maquiagem falando de história bizarra. Aí eu falei, vou trazer pra Brasil, não é mesmo? Como foi que você viu, Fefe, que esse tipo de conteúdo dava certo? Então, eu postava, tipo assim, uns vídeos de maquiagem, uns conteúdos que, tipo assim, eu via muitas meninas fazendo. Só que, tipo assim, o meu nunca estourava. Eu ficava, nossa, gente, por que o meu nunca estoura? Até que eu postei a minha primeira teoria. E quando eu postei a minha primeira teoria, que foi a do Michael Jackson, eu acho que bateu o primeiro bateu um milhão. Aí eu falei... Era como a teoria? Tem várias teorias de que, na verdade, o Michael Jackson não morreu e que ele tá vivo. E agora uma moça falou, uma moça que é sensitiva, falou que o Michael Jackson vai voltar esse ano. Enfim. Agora eu quero saber, por que que o vale do Anhangabaú, em São Paulo, tem esse nome? Então, Anhangabaú, esse nome é esquisitão, mas é porque é uma coisa meio mais indígena, criado há um tempão atrás, entendeu? E esse rio, na verdade, o nome desse rio é Rio do Diabo, já é leve, entendeu? Então não é Anhangabaú? Não, é Anhangabaú, mas meio que a tradução em tupi, em tupiniquim, alguma coisa é, tipo, Rio do Diabo. E aí, naquela época, era quando os indígenas, eles entravam nessa água, eles sempre meio que saiam doentes, ou fisicamente, ou espiritualmente, e algumas pessoas até chegavam a morrer. Então eles falaram que aquele rio era meio amaldiçoado, uma coisa meio, hum, pela galera. Gente, o que é isso? Então não entra lá não, hein? Cuidado. Eu tô até com medo, não vou passar lá perto não. E, gente, no conteúdo da Fife, ela também faz várias histórias, assim, é teoria da conspiração, né, várias coisas assim. Eu quero saber qual que é a sua favorita. Nossa, eu tenho muitas teorias favoritas, mas eu acho que a minha favorita favorita foi a primeira, né, do Michael Jackson, que ele não morreu e tal. Tem uma teoria também que o Bruno Mars é filho do Michael Jackson e tem algumas provas de que, na verdade, é real. Eu já ouvi falar sobre isso. Fui, eu que chotei pro mundo aqui. Lembra, no início da pandemia, tu chorou? Você que começou, então, com essa graça? Fui. Gente, isso foi pro mundo todo, não foi? Não, enfim, assim, já tinha lá nos Estados Unidos, mas aqui eu trouxe e falei, aí começaram a falar mais ainda. Teve alguma, assim, que não te deixou dormir, você ficou... Tem, tem uma história que realmente aconteceu com uma brasileira. Ela foi morar lá em Nova York, eu acho, e aí tinha um cara morando debaixo da cama dela. Descobriram, enfim. E aí é toda uma loucura relacionada a isso e eu fiquei com medo real. Eu, gente, eu morro de medo de dormir no escuro, sabia? Você deixa a luzinha, deixa a luzinha. Eu tenho medo de dormir sozinha. Agora que eu tô morando sozinha, sempre gosto de dormir com alguém. Aí eu tô morando sozinha, gente, como é que faz? Já aconteceu, assim, de você ir atrás de uma história, alguma coisa que você ia fazer no seu TikTok ou no YouTube e aí você descobre que é uma fanfic? Tipo, não era verdade? Tem muitas histórias que é mentira. Tem uma que, na verdade, tipo assim, eu conversei com o cara que criou essa teoria, mas ele pediu pra eu não contar pra ninguém que é mentira e tal. Então, tipo assim, tem uma teoria que eu acreditava muito. Qual teoria? Não, saiu, ela que é virando e eu fiz assim, ó. Não consigo, não posso. Mas é uma teoria que é, tipo assim, é mentira real. O cara falou que ele inventou, mas eu acreditei me inventar. Era você, você perguntou pra ele. Aí ele falou, não, é mentira, eu inventei. Inclusive, os relatos eram eu que digitava. Aí eu, nossa... E ele é brasileiro? Ele é, você enganou o mundo todo. Conheçou ele? Saber essas coisas assim, mas eu tenho muito medo dessas coisas macabras. Agora eu vou pro outro lado sobre E.T. Nossa. Eu quero saber. Eu quero saber uma coisa. Me conta alguma, assim. Há um tempo atrás, saiu um vídeo que o governo americano, de fato, falou que era real. Que era, tipo, meio que um OVNI, em formato de triângulo, assim, voando. Só que, tipo assim, ninguém sabia quem era. E quem tinha gravado foi, tipo assim, a própria marinha dos Estados Unidos gravou tudo e botou no mundo. Só que muita gente achou que era fake news, que era mentira, que na verdade... Era verdade. E era verdade. Gente, o que é isso? Exato. O governo americano falando... Eu tô assim que eu tô com medo. É real. O governo americano deu um comunicado falando, então, aquele vídeo foi gravado pela marinha americana. E, de fato, é um vídeo real. A gente não sabe o que é, de fato, é um objeto não identificado. Talvez seja um eterno fim da vida, da Terra. Você já viu alguma coisa assim? Uma vez eu tava na praia, às vezes, umas quatro da manhã. E eu tava vendo várias estrelas cadentes, de fato, caindo com o meu namorado. E aí, do nada, juro, é muito engraçado falar isso, porque ninguém acredita em mim. Mas, tipo assim, na minha frente... Eu acredito em você, Fê. Eu acredito. Mas, tipo assim, na minha frente veio um negócio... Porque era só luz. Parecia uma bola de fogo, assim, de luz. Apareceu na minha frente, sumiu. Foi isso? Foi, tipo, um segundo. Foi assim, bum. Acabou e foi embora. Você não acha? Você não acha que, por você contar histórias bizarras, você já contava nessa época? De repente, você atrai isso? Eu já senti, eu já sei que eu atraio. Inclusive, eu já vou na igreja, já faço uns bons negócios, assim... Por que tem isso quando você fala? Quando eu comecei a falar sobre história, tipo assim, terror, eu comecei a ver muito mais coisa. De noite, via coisa na cozinha, via coisa no banheiro e via mesmo. E eu sempre fui muito crente, tipo assim, não, pelo amor de Deus, para. Saiu no nome de Jesus. Mas aí, depois que eu comecei a contar muita, muita história, começou a aparecer umas coisas meio estranhas. Eu queria saber se alguma dessas histórias, assim, bizarras, aconteceu com você. Tipo, depois de você contar. E aí... Tipo, a loura do banheiro, por exemplo. Não, jamais, graças a Deus. E aí ela apareceu pra você, não, né? Não, só em sonhos. Só em sonho com todos os serial killers e todo mundo que eu estudo sobre, mas... Então, eu não tenho nenhuma história, assim, bizarra, macabra sobre mim. Mas eu tenho algumas histórias que aconteceram, que não são verdades. Fake news, fake news. Fake news ou mal entendidos. Me constrói. Sabe? Por exemplo, uma vez falaram que eu era garota de programa. Ai, falaram pra mim também. Jura? Nossa, menina. Inclusive, foi bem barata, de acordo com a pessoa. E aí falou que eu era garota de programa antes de ser influenciadora. Eu pensei, gente, eu era noiva. Nossa, calma. Todo mundo sabe que eu era noiva. Nossa. Como que foi essa história de garota de programa? Aquelas. Então, eu tinha ficado com uma pessoa que é um pouco famosa e tal. Um pouco, bastante. Bastante. Ele era bem mais velho que eu na época, inclusive. Nossa. Mas aí, depois de um tempo, um amigo meu falou assim, É, mas é verdade que você ficou com aquela pessoa por tal número de dinheiro? Eu falei... Falaram isso pessoalmente pra você? Pra mim, eu falo com o seu? Não, sim. Eu tinha certeza que era verdade. Porque várias pessoas estavam falando. Eu falei, gente, não. Mas isso saiu na internet? Não, não saiu. Não, não. O meu foi na internet ainda? Ah, não. Isso é um pouco pior, na verdade. O meu foi no mundo aqui, no bafafá. Ah, mas feio também, né? Feio. Aí eu falei, nossa, gente. Pelo menos é um negócio melhor. Teve uma outra história também, que eu fui aqui. Não sei se você viu na época. Tem várias coisas, né? Sabe que falaram que eu fui pra suíte master. Eu realmente, gente, fui pra suíte master com uma pessoa. Com uma pessoa? Com uma pessoa. Falaram que eu fui com quatro. Não, isso daí... Não, eu vi com três. É, com três. Eu vi que tinha três. Foram três, tá vendo? Porque ela sabe até mais que eu. Foram com três. A pessoa, ela tá inteirada. E o pessoal tá esperando até hoje. Pera aí, porque não vai rolar. Não vai ver. E aí é fake news, tá, gente? Agora eu vou contar outra, que não é fake news. Foi um mal entendido. Mas já tá uma teoria da conspiração. Quando você pesquisa o meu nome no Google, Ingrid Johara, aparece assim... É João Mendes. Sabe quem é João Mendes? Quem é o nosso empresário. Nosso empresário, gente. Nós temos o mesmo empresário, ó. Que a gente tá chique. Aí, alguém, não sei quem, não sei como, não foi Instagram de fofoca, não foi nada, gente. Do nada, começaram a falar que eu era trans, porque... Porque o seu nome tá junto com o dele e acharam que você era ele. Que eu era o João. Aí começaram a surgir umas coisas no Twitter. A Ingrid Johara é trans, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, será que eu falei alguma coisa em algum lugar? E aí começaram a me mandar no direct no Instagram. O meu TikTok começou... O TikTok é assim, né? Ela se alasta tudo, gente. E aí começaram a botar, Ingrid, você é homem? Ingrid, você nunca falou que você era homem. Ingrid, você é o João. Aí tinha gente que ainda falava, valeu, João. E aí, João, virou uma teoria da conspiração. E depois eu falei, eu fiz um tweet explicando. Falei, gente, não sou e tal. Eu expliquei. Não sou, sou Ingrid. Mas até hoje tem gente que acha que eu sou trans. Mas não é, gente. Não é, no caso. Vou falar de um assunto aqui que eu queria que fosse mentira. Eu queria que fosse fake news, mas não é. A Fefe bebeu querosene. Como é que foi? Que uma história ela bebeu? Gente, não ria. E não só querosene. E querosene e detergente. Então, vou explicar o que aconteceu. Eu tava em casa, de boa, vivendo a minha vida. Eu tava gravando vídeo pro YouTube. E aí, à noite, eu tenho que tomar alguns remédios que eu tenho que tomar novamente. E aí, tinha um copo transparente em cima da mesa. E aí, eu falei, pô, água, né? Você não vai achar que é detergente e querosene. Eram três comprimidos. Eu botei os três e fui dar aquele golão. Tipo assim, pra descer tudo de uma vez. E aí, desceu. Quando desceu tudo, queimou, veio queimando tudo aqui. Aí, eu falei, nossa, não era água. E aí, eu virei assim pro meu namorado. Ele falou, não acredito. Você falou, o que você fez isso? Não acredito que você fez isso. Ele tinha feito uma mistura no copo pra fazer fogo. Tipo assim, ele tava brincando de fazer fogo na mão. Aí, fomos pro hospital. Correi pro hospital, chegando lá. Me botaram na emergência. E aí, eles tiveram que ligar pro centro de intoxicação. Pra ver o que que fazia. Porque eu tinha misturado detergente com querosene. Com os meus remédios. Eu vomitei antes também. Antes de chegar no hospital, eu vomitei. Porque eu falei, nossa. Você induziu. É, eu falei, pô, tá tudo queimando. Vou vomitar pra ver se sai tudo. E eu fico de boa. Aí, a mulher falou que se eu não tivesse vomitado, eu teria que ter feito lavagem. E seria bem pior. Só que agora, meu estômago tá, tipo, super irritado. E tá criando uma úlcera. E tá bem... Mas você tá melhor hoje em dia. Tô, tô. Uma coisa que eu fiquei muito jateada foram algumas pessoas falando que eu fiz isso tudo pra ganhar seguidor. Eu falei, nossa, gente. Eu tomei que era zane pra ganhar seguidor. Sério? É, então, gente. Vamos falar de uma outra coisinha. Coisas felizes. Uma coisa mais assim. Fê, você tá namorando, né? Tô namorando. Tô namorando. Tô namorando é o quê? Seis meses? Você vai casar? Não sei. Eu já tenho duas tatuagens de coelho. Eu tenho um anel e isso daqui que é bug, que é como a gente se chama. Mas não sei, né? Se ele pedir, talvez a gente aceita. Talvez a gente vai... Eles moram juntos agora. A gente mora juntos já tem uns cinco meses. Esse é o programa de hoje. Pefê, muito obrigada por ter participado aqui do MTV. Ai, eu amei. Obrigada, gente. E que ela é muito fofa. Ela é fofa. Amei. Obrigada pelo que eu amia. Coisas fofas assim. Me diz aí, qual foi a história mais bizarra que vocês acharam? E é isso. Um beijo. E até o próximo MTV. Tchau, tchau.